Salve galerinha do YouTube, vamos continuar mexendo aqui com o Mega Drive, a gente vai estar gerando um sisteminha para poder estar exibindo os sprites e animando eles também, vou utilizar a imagem aqui do Gradius como exemplo, os sprites dos nossos inimigos, eu vou organizar eles tudo juntinho para caber mais, são todos itens 16x16, esse é o nosso padrãozinho aí, é isso aí, vamos abrir aqui o nosso código e criar uma pastinha logo de cara, chamar ela aqui de anima sprites, belezinha, para organizar tudo, vou criar uma para colocar os binários, chamar aqui de bin, aqui a nossa foto, vamos abrir com imagensis, eu troquei o ícone aqui, acho mais legal com esse, aqui a gente não pode mais reduzir a imagem, tem que deixar normal, vamos ativar a transparência, a gente volta lá no mod, e vamos selecionar a cor da transparência, tem que fazer isso né, transparência e color selecionada, vou fazer o quantity now aqui, vamos salvar o nosso tile, aqui no binário, vou chamar de tile n, que é do inimigo né, não precisa gerar mapa, porque eu não reduzi o número de tiles, então vamos salvar agora a paleta, só escrever aqui, paleta n, e é isso aí, belezinha, então vamos fazer o código aqui, primeiro eu vou pegar o endereço, os nossos arquivos, os nossos arquivos, tile itens, data file, na pastinha bin, barra tile, n, ponto bin, vírgula bin, ok, fazer o mesmo para paleta, paleta itens, data file, pastinha bin, barra paleta n, ponto bin, vírgula bin, fazer um testezinho, para ver se o endereço está certo, jóia, jóia, tudo ok, vamos criar a nossa label, para gerar os nossos sprites, bacana, load tiles, tile itens, gerou 360 tiles para a gente, posição de memória, embaixo a gente vai fazer o mesmo para a paleta, o valorzinho de zero, começa pela primeira, e tem 15 cores, finaliza aqui com o return, vamos criar a variável main, 256, a screen, 128, ok, como a gente sempre faz, aqui eu vou criar um ponteirinho para o nosso objeto, vou iniciar com zero ali, aqui embaixo eu vou adicionar o sprite, né, add sprite, de um por um, só para a gente fazer um teste, embaixo eu tenho que fazer a proporção do sprite, né, prop sprite, nosso objeto e a posição de memória, aqui eu vou criar um last while, que é o nosso jogo, colocar um slip de um segundo, um, uma interação, aqui eu vou chamar a nossa label, create itens, né, com o gosub, separar aqui a seção do nosso jogo, Belezinha, aqui eu tenho que colocar a paleta das cores, né, a paleta zero, em cima eu vou chamar nosso desenho como o sprite, o sprite, é o inimigo, né, ele, a posição da screen, é CR mais 200, por exemplo, né, vou posicionar ali em qualquer lugar, e a altura ali, 200 também, Belezinha, então o nosso primeiro sprite, de 8 pixels, deixa eu colocar ele mais para cima, em 20, vou colocar no meio, né, 100 por 100, bacana, beleza, essa peça que eu peguei, é a metade de cima do nosso objeto, né, na verdade é um quarto, bacana, para eu pegar o próximo, eu tenho que duplicar o próprio sprite, então agora vai ser 1 por 2, fazer um teste, beleza, agora pegou a metade de cima inteira, Belezinha, e agora para eu pegar a metade de baixo, agora tem um problema, né, sempre tem um probleminha, se eu colocar 2 por 2, que vai gerar os 4 sprites, ele pega os sprites, só que ele troca as posições, eu não sei porquê, né, primeiro, depois o segundo vai para baixo, o terceiro vai para cima, o quarto vai para baixo de novo, então, como a função já está fechada, não tem como alterar isso, então a solução que eu arrumei, é dividir o nosso inimigo em duas partes, ok, eu vou voltar aqui, 1 por 2, eu vou aqui trocar a variável n por um vetor de 2, para eu colocar uma parte em cada uma posição do vetor, aqui embaixo, eu vou pegar a primeira parte do vetor, vou colocar a primeira parte do desenho, vou pegar a segunda parte do vetor, e vou pôr a segunda parte do meu desenho, também 1 por 2, beleza, vou fazer o mesmo para o próprio sprite, só vou alterar a posição da memória, aqui, né, parte 0, parte 1, adicionar aqui a memória em 8, por exemplo, né, depois eu vou fazer direito, aqui em cima, tenho que fazer o mesmo com o meu sprite, agora estou chamando duas peças, né, dois sprites, de 1 por 2, o primeiro é o que já estava antes, o segundo é o mesmo, só que eu vou jogar ele para baixo, né, em 8 pixels, aí fica um em cima, o outro embaixo, aqui também eu tenho que pôr, né, o índice dele, 0 e 1, vamos testar, beleza, só que não está certo, né, eu tenho que pegar a posição certa da memória, então, aqui é o seguinte, deixa eu reduzir aqui, as duas primeiras partes que eu peguei, essas aqui de cima, aí eu vou para a próxima, para a próxima, para a próxima, vou estar contando, contando, até chegar no fim, daqui, ele vai voltar, então, eu tenho que adicionar todo o número de objetos, que é 15, duas vezes, que vai dar 30, aí sim, vai funcionar, bacalhinha, funcionou, bom, agora eu quero pegar outro objeto, então, vou pular aqui mais 6, que vai ser o próximo objeto ali, e aqui eu adiciono isso na memória, mais 6, e mais 6, mais os 30, que é a segunda parte, se eu testar agora, está aí o meu segundo objeto, ok? Vamos criar um sistema para poder estar automatizando isso, deixa eu voltar aqui como estava, voltou o primeiro objeto, primeiramente, eu vou criar o nosso form, para a gente parar de duplicar as coisas, ele vai contar até 1, né, começa com 0, depois vai 1, então, vai fazer o primeiro objeto, a primeira parte, né, e a segunda parte do objeto, aqui eu troco o 0 pelo i, e removo o outro, que eu não vou precisar mais, ele já vai contar duas vezes, vou fazer a mesma coisa para o próprio sprite, coloco aqui o i, e como o próximo é 30, eu vou colocar o i vezes 30, quando ele for 1, 1 vezes 30 é igual a 30, quando ele for 0, 0 vezes 30 é igual a 0, ok? Vamos testar para ver, beleza, ó, já reduzimos o código, o personagem continua funcionando, vamos fazer a mesma coisa na hora da chamada, né, do move sprite, criar o nosso for, ele vai contar até 1, coloco o i dentro do n, e aqui embaixo, ele não adiciona 8 para o segundo sprite, então, eu vou colocar mais i vezes 8, quando o i for 1, ele vai aumentar 8, finalize aqui com o next, e vamos testar, belezinha, continua funcionando aí, bacana, bom, agora a gente vai colocar toda a animação, e locação da memória, em uma instrução aqui, né, em uma label, vou chamar aqui de anima itens, vou colocar um sprite também aqui dentro, dentro do nosso while, eu tenho que chamar essa label, né, gosub anima itens, e a gente testa, e funciona do mesmo jeito, beleza, como eu quero animar os meus personagens, o próprio sprite, ele vai estar sendo alterado, então, eu vou colocar ele dentro da funçãozinha aqui, anima itens, na nossa sub rotina, e ele funciona do mesmo jeito aqui, ok, dessa forma eu posso estar selecionando os sprites, por essa função, bom, agora eu vou criar atributos para o meu objeto, todos os objetos aí vão ter seus atributos, a gente não tem, não é orientado a objeto, então, a gente vai ter que fazer, uma simulação, eu vou pegar a posição x, colocar na posição 0 do nosso vetor, a posição y vai ser o número 1, vou colocar aqui já os valores, 130, 140, como exemplo, né, a posição 2 vai ser qual o objeto que eu quero pegar, e a 3 e a 4 vão ser as partes do meu objeto, né, são duas partes, então, eu vou chamar aqui de id, vai ser o select, vai ser a minha primeira id, né, da primeira parte, e a segunda id da segunda parte, eu vou colocar o valor para ela aqui de 0, mas não é preciso, só para a gente ver, né, como é que ela existe, ok, aqui, o nosso próprio sprite não era 0 e 1, agora ele é 3 e 4, então, é só eu adicionar 3 para o i, né, quando for 0 vai ser o 3, quando o i for 1 vai ser o 4, simples, então, vou fazer o mesmo para o move sprite, e vou fazer o mesmo ali na geração do meu objeto, né, lá no comecinho, adiciono 3, ok, essa é a identificação dos meus sprites, como eu tenho 5 atributos, eu tenho que colocar um valor de 5 para o meu vetor, ok, vamos testar para ver, jóia, jóia, funcionou do mesmo jeito, fizemos um monte de coisa e só mostrando um objeto, mas é a preparação é assim mesmo, agora eu vou pegar a posição x e y que eu criei, e vou colocar aqui no move sprite, assim eu posso movimentar o x e o y, separadamente de cada um dos itens, beleza, vamos testar, nosso objeto posicionado ali, no 130 e tal, bom, agora eu posso pegar, por exemplo, a posição x no objeto, e está puxando ele para trás, eu posso movimentar os meus objetos, bacana, senão o pessoal já sabe fazer, né, tanto o eixo x quanto o y, e se eu quiser trocar de objeto, eu vim aqui no select, e dou um valor para ele, mas eu não criei essa função ainda, né, tem aqui o número 3, eu quero o terceiro objeto, eu só preciso movimentar ele na memória, mas como o objeto é duplo, né, ele tem duas partes de 8, eu vou ter que multiplicar isso por 2, simples assim, coloco entre parênteses, multiplico por 2, e agora sim, ele vai estar pulando de 2 em 2, ele passa para o meu próximo objeto ali, né, 0, 1, 2, 3, bom, se eu quiser pegar mais objeto ali lá para frente, eu vou colocar aqui em 12, ó, agora qualquer valor vai estar trocando pelos objetos que eu tenho, eu posso pegar até o último objeto, quando eu for pegar o próximo, ele vai cair na metade de baixo, então eu vou ter que estar multiplicando isso por 15, né, 14 aqui no caso, eu vou estar aumentando o inimigo, se o meu objeto for maior que 14, que vai ser igual a 1, sim, ele é maior que 14, então vai ser isso vezes 30, maior que 14 vezes 30, é o meu próximo objeto da próxima fileira, por exemplo, eu vou pôr 15 aqui, né, e eu já estou pegando o objeto, o primeiro objeto da próxima fileira, 30 sprites para frente, se eu colocar 17, eu pego o próximo, 19, já pego aquele tamborzinho de lixo ali, 24 vai até lá na frente, né, e por último aqui, 30, 30 eu já não pego nada, 30 já é o próximo, o máximo ali é 29, que é esse último aqui, se eu quiser pegar a partir do 30, eu vou ter que fazer tudo aquilo de novo, deixa eu fazer aqui como exemplo, eu vou adicionar essa expressão, só que agora ao invés de 14, é quando for maior que 29, belezinha, já está funcionando, já está pegando o objeto da fileira seguinte, e assim eu vou fazendo para o próximo, para o próximo, até terminar a minha imagem, deixa eu fazer o último exemplo aqui, 42, estrelinha, 45, 45 já não dá, e até 44, beleza? para poder pegar o 45, eu faço a mesma coisa aqui, vou adicionar, quando o objeto for maior, que 44 vezes 30, belezinha? já é a joia, só que aqui, fica estranho, não fica mal feito, eu vou fazer uma fórmula melhor, então beleza, para isso eu vou precisar do tamanho, do número de itens, que tem em cada linha, então eu vou chamar linha de objetos, é igual a 14, como a gente viu, só que é 15, porque o zero também conta, então eu vou colocar aqui 14, e aqui, eu vou dividir, o número de objetos que eu quero, pelo número de linhas, esse valor, vai multiplicar, o número de linhas, que é 14, mas eu quero 15, então eu vou adicionar 1, e agora eu posso multiplicar, esse 15 aí, por 2, que eu vou ter o valor 30 ali, do mesmo jeito, vezes 2, ok? mais um parênteses, mais um parênteses, remove-se mais aqui, e a nossa expressão está mais curta, e mais elegante, agora não importa quantos objetos eu tenho ali, ele vai fazer o cálculo automaticamente, bacana, então vamos testar aqui, vou colocar, 55, pegou a estrela, 65, já vai para o próximo, 75 ali, esse ovo aqui, e assim por diante, agora eu posso ter acesso, a todos os objetos ali, do meu mapa, bacaninha, bom, esse assunto é um pouco complicado, eu vou parar aqui, e vou continuar no próximo, para a gente poder fazer a animação, espero que o pessoal tenha entendido, esteja entendendo aí, fazendo, bem curtinho, não tem muitas linhas aqui não, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, com mais vídeos, de programação, beleza? Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto